E aí rapaziada, os caras me desafiando aqui, ó, minha varetinha contra 150 mix do Gui aqui, ó Com comando, já te mostro, hein? Ó lá, a gente tá com Fortuna Triuval, a minha com Fortuna Mini Turbo E aí, pai, o que será? O que você acha aí? Isso aí, né, mano? Ah, ixi, eu vou perder Vou perder então, hein? Só salve, rapaziada, o dia que eu vou botar tudo na voz, só faz um videozão Ó o Denis aí, ó Só salvinho Ó o Luquinhas aí, ó, com 300, então, 300 Tuistão, 300 E baixa, fio, vamo que vamo e bora, hein? Já corta no modelo aí, ó Tá piscando, tá gravando já, fi Já vou filmar até a partida do bagulho Ó o Denis, o Denis agora tá feliz da vida, de 160 Não vai mais tomar couro Meu pneu tá cheio, é um, mano Ó o Denis, já vem como Nossa, o tempo tá horrível aqui, mano Ó lá Vamo embora já Tá valendo E aí o velocímetro tá funcionando, hein? Eita, pega, Lu Vamo, acelera aí, fi Tem que se enfrentar um com o comando, hein, rapaziada Caminha também tem Bá, liga, bá, um, cálça não, colegi Cê, ó, tá, sim. O que a salgão, cê? A fã lá, cê? Vamo, acas, acas, uh, Bá, rú, cê? O que a tá violin, cê? Ó, la, vamo, cê? 7 de triteliê Loucura O próximo peguinho foi com o outro 160, moleque Não paguei nada, Bruno O que é que é que é? O que é que é que é que é? Aqui cegou agora, hein? Não tem espaço Olha ele te deixando, o que te deixava é tomar, hein? O meu moto deu uma jogada aqui, cara Tô tendo que parar aqui, mano Tá muito feio o tempo pra lá, mano Já dou uma olhada nesse, no vídeo, na câmera E nesse pneu da frente aqui, mano Logo deu uma jogadinha ali, mano Parece que tá suave Ô, mas valeu ali, mano 150 anos, mano, esse meu pneu tá uma vergonha Meu Deus do céu Já voltamos, família É, rapaziada, a bravinha tá aí, ó O que vocês acharam aí, mano? Falar pra vocês, mano Meu pneu tá bem zoado, mano Eu dei uma brecada ali, mano Essa semana, sem falta, vamos trocar esses dois pneus E deixar no modelo, a bichinha, hein, mano Que viveu bastante Olha o barulho dos caras vindo Olha o barulho dos caras vindo, ó lá Chegou Olha o lookinho aí, ó De trezentão, já foi dar um salve nos caras Que os caras passaram direto, filho Olha lá, ó Tartão, ô O racha não foi só com a 150 ali, não, hein, mano Foi com a 160 aqui O bagulho foi louco também, moleque Eita, pega E aí, mano, o que você achou? É louco, foi louco, velho Foi louco, mano Ele aqui falou que tava com o ônibus Teve uma hora que o Denis tava na frente Depois o motofilma Depois eu passei Tá, pega Olha lá, ó Acompanha, bicho Chega no store, filho Aê, mano O bagulho tá fortinho aqui, hein, moleque É, meu? Tá fortinho, mano Eu tô falando pra você ali, ó O pior do que tá forte mesmo, hein, mano O bagulho tomou o coto E o maná aqui na bota Atenho O bagulho do 360 é tão original O 360 é tão original, né, mano É o projeto aqui, ó Tem que andar do lado da original, pelo menos, mano Mano, rapaziada Eu falo pra vocês, mano A 160, mano Ela é o pino cursado de fábrica, mano O bagulho é muito forte De saída, o Denis some na frente Não tem jeito Aí vai alcançando aos poucos ali Ó, aos poucos, aos poucos Eu vi, mano O Denis freou A minha moto deu uma freada Aí quando a gente olhou pra cá Cadê o motor? Então, eu fui ali, mano Esse carro aí Eu fui passar o Denis pela direita, mano Aí o carro tava Tive que brecar pra poder ir pro outro lado Mano Mas é isso aí, rapaziada O bagulho pegou, hein Depois eu falei pro Gui aqui, ó Pra eu gravar um na 150 dele ali Vou mostrar pra vocês O comando dele aí, ó Ainda vamos ver se é o Tom aqui É, se é o piloto 150, hein, ó 150, 125, hein E 162 Ó, a minha é 124 124 cilindrado, ó Tá escrito aí, ó lá 124 cilindrado, ó Tá escrito ali, ó Vamos ver aqui, ó Cadê? Ó lá, 149 Tá bem ali, ó 149 Focar lá, ó Focou, ó 149 Vamos ver aqui se tá escrito aqui, ó Ou se a ronda é escrito Olha lá, lá Vamos ver Ó, aqui não tá nem escrito Mas pode puxar a ficha técnica da 160 aí Que é 162, ó Cadê? E quando era 150 carburado? O negócio dá uma trabalho também É, mano Mas aí tem que tá vendo Ó Aí tem que tá vendo Vamos que vão, família Vamos voltar daqui pra lá, mano Porque o tempo tá osso aí, ó Pra lá tá pior, não tá não? É, tá osso Tá osso, mano A câmera começou a molhar A viseira O para-brisa aqui, ó Então é mais, rapaziada Vamos que vão Agora quer voltar, hein Vamos ver qual vai ser a volta Aí, ó Chama Se o meu A internet aqui tá ruimzando Não tá postando story, hein Eita, pega Não dá nem pra ver nada, moleque Aí Vamos meter marcha aqui Vamos embora Sai na frente Olha os caras Olha os caras Olha os dois na 160 ali no vácuo Aí os caras tomam, hein Vou alcançar, hein Tinha que tirar esse celular daqui, mano Vocês veem a velocidade ali, ó Tem que alcançar os caras E aí E aí Se alguém deles me passar, eu tenho que pegar o banco Olha! Ah, pega Deu quase 140kmh, moleque Ah, agora 150kmh tomou, hein Eita, pega Eita, pega Será que tomou? Vou dar um piloto nela, agora nós vamos ver qual vai ser com a 150kmh, hein Mano, ela foi da hora aqui, hein Ah, pega Fica doido Oh Vamos lá pro posto lá Vamos lá no posto lá ou vai ficar aqui mesmo? Vai lá no posto? Vamos lá É um quase da Mix, é da hora, mano Vambora, filho Vambora É, rapaziada, tá aí, ó A minha ali representou Não fica em primeiro, mas não fica em última Tá dando bem Aí, ó, startona Tá, pega Não, aí, o que você achou do desempenho? E aí, Gui? E agora? Agora eu vim mais na sem medo ali, mano Vamos que vamos, hein, rapaziada Ah, mas aí foi só pra ver se batia 140 no painel ali, ó Bateu quanto? Bateu 135 A minha limitou 142, mano 142? Ah, então a minha bateu, então, pô Então A sua limitou? Limitou É que a velocidade ali é velocidade real, mano Ali tá a velocidade real também Não, por que você limitou? 142, tá vendo? Caramba Mas, é, eu acho que assim Você viu, você mostrou a sereide do boteiro? A sua limitou em que hora ali? Descendo Então, a minha tá, eu desci na sua frente Desceu Então a minha deu mais que 142 A minha cortou, tipo, quando eu te cortar quando eu peguei o seu mato Que você na subida me passou Tá, pega, rapaziada É isso aí, mano Varetinha tá representando aqui ainda, mano É só um detalhinho Pra ela ficar milhão novamente, certo? Então vamos que vamos Se inscreve no canal e tamo junto, hein